O que virou? Total, um vídeo total Meu Deus Eu ia lá comer com a menina do maricão Ela aquela lá de chapéu lá É Vão pegar ele Olha lá do maricão Eita, não, Vilma, tô quebrando o caminho dele Ai, meu Deus do céu Ela Tô quebrando o palmoçal Tô ficando com medo Vão pegar o motorista, Vilma Ai, Vilma, eles vão abrir o caminho dele O outro foi embora lá, ó Olha lá, ó Essa mulher, essa mulher é o capítulo Sangue de Jesus, gente Tô cortando as mangueiras tudo, gente De lá tô com medo Olha aquela mulher Meu coração tá acelerando Meu Deus, vou pegar o motorista lá, ó Ele não pode fazer isso, não Por mais que já é demais Ah, ele não quer É, velho, velho Eles vão vir pra cá pra cima de nós, amor Vamos pro caminhão Ué, velho Eles vão vir pro caminhão